Hum, interessante. Oh, meus olhos! É muito brilhante! Desculpa o atraso. Oiê! Sim, deu pra ver que você chegou. Oi! Sem luz? Está muito escuro. Mais luz, por favor. Ah, não, ela não fez isso. Desligando. Não, luz! Escuro! Luz! Vamos! Não! Ah! Espera, onde estamos? Essa laranja deve estar muito boa. Dá pra perceber. Uau, olha aquilo. Ei, Madison, você tem que ver isso. Ah, estou dormindo. Tudo bem, dorme o dia todo, então. Ah, aqui está o meu trabalho. Oh, cara, que chato. Mas talvez seja um feliz acidente. Só preciso confiar no processo. Está vendo esses giz? Esfume-o com o dedo. Não se esqueça da parte amarela. Agora adicione uma nova peça. E faça a mesma coisa. Perfeito! Hora de esfumar. Movimentos circulares são ótimos. E misturam muito bem. Agora remova o papel. Vamos continuar. Esse giz é um pouco mais escuro. Dá pra fazer uma sobreposição com ele aqui também. É, você adivinhou. Mais esfumado. Agora um tom mais quente, como laranja. Pra fazer um semicírculo na parte superior. Misturado com amarelo por baixo. Eles devem se misturar bem. Use uma caneta preta pra criar detalhes. Como pássaros, árvores e muito mais. Olha que legal que está ficando. Dá até pra fazer um barquinho. Remando! Não ficou uma lindeza? Curtam aí se vocês concordam. Obrigada! Estou tão feliz. Boa noite. Ok, já chega. A hora da soneca acabou, Madison! Eu tive um sonho muito legal. De repente estou me sentindo muito inspirada. Só preciso de alguns materiais. Show! Agora vamos ver as cores. Preencho cada parte com giz diferente. Até mesmo dois ou três tons por parte. Hoje estou adorando os tons de azul. Continuando, está ficando ótimo. E sabe o que vem depois? Esfumar! Mas dessa vez vou usar um cotonete. E com paciência, pois demora um pouquinho. Mas tudo vale muito a pena. Já está ficando incrível. Remova as poeirinhas. E a fita também. Mas ainda não terminei. Lembra daqueles espaços em branco? Vou usar um método parecido nesse caso também. E acrescento rosa à mistura. Então é a vez das misturas, meu bem. Quase pronto. Continuando. Aí removo a fita. Usando uma canetinha branca, faço pequenas estrelas cintilantes. Dá pra fazer luas crescentes também. Os extensos também são úteis nesse caso. Mistura com os dedos. Um pouco de laranja aqui na parte inferior. Que representa a terra aqui embaixo. Olha esse céu noturno. E que borda maravilhosa. E está pronto. Então, você vai curtir? Opa! Uau! Que fantástico! Que tão lindo! Ai, que gatinha! Hã? Aquilo é uma gata? Ela é tão linda! Awww! O que está acontecendo com a luz? Preciso dela pra minha maquiagem, tá? Isso está me cegando! Ei, você derramou toda a água! Valeu! Ups! Ah, não! Então qual é a da gata? É bem lindinha! E esse pincel... Espera um pouco! Tive uma ótima ideia! Adoro os gatos! E sei desenhá-los da forma mais fofa possível! Agora parece água, mas é só esperar. Será uma arte arrojada! Tá acompanhando? Ótimo! Adiciona um pouco de cor aqui. A água dilui um pouco a cor. E vai dando aquela textura peluda. Continuo dando a volta completa. Muito bom! Agora vou adicionar um pouco de textura. Todas essas pequenas linhas farão uma enorme diferença. Embora seja bem entediante. Faça pequenas linhas aqui embaixo. E use vermelho para as orelhas. Está tomando forma! Uma criação inspirada em um gatinho. Gostaram? Vocês adoraram mesmo! Uau! O que eu posso fazer? Alguma coisa única, com certeza. Primeiro vou usar as raspas do grafite. Quanto mais melhor! Agora vem o cotonete. Que vou usar para esfumar bem. É só fazer movimentos circulares. Com pequenos pontos e depois um corpo. Esse cotonete faz mágica! Não posso esquecer do rabo. Sopro fora os excessos. E use um lápis para dar uma ilusão de pelos. Depois faça os bigodes. Ai, que fofinho! Que tal? Vocês gostaram, né? Uau! Incrível! Quer trocar? Esse livro é ótimo! O que está acontecendo? Vou pegar isso. Não! Solta! Solta! Para! Vou sair daqui. Ei, volta aqui! Oi, Molly! Adorei o vestido. Essa abelharia? Mas obrigada! Quanta gentileza! É melhor eu ir para a aula. Vou pegar meu livro. É isso que estou procurando. Ok, acho que estou pronta. Vamos lá. Vou ficar bem feliz quando... Ah! Meu colar ficou preso! Ah! Oh, não! Rebentou! Que desastre! Ah, não! Não se preocupe. Eu sei o que fazer. Me dá um segundo. Vou precisar de uma bola de argila de modelar. Depois vou esmagar bem. Assim está bom. Depois vou precisar de uma faca. Preciso cortar a argila. Quero fazer um formato de lua. Posso remover essa parte. Agora preciso de um palito de picolé. Farei marquinhas na argila. Parei por toda ela. Só preciso fazer uma estampa nela. Isso dará um pouco de textura. Depois pressiono um gancho na argila. Em seguida coloco outro gancho no outro lado. Depois é hora de pintar. Vou usar tinta prateada. Isso vai dar uma cara de superfície lunar. Vou dar batidinhas com pincel sobre ela. Depois preciso colocar uma corrente. Quero transformá-la em um colar. Vou dar só uma pequena sacudida. Uau! Isso aí! Exatamente o que eu quero! Ei, Mindy! Fiz isso pra você! Dá uma olhada! Espero que você goste! Mesmo? Você fez? Uau! Que amor! Vai! Experimenta! Não acredito que você fez isso! É incrível! Você merece! Nunca tive nada parecido. Combina com seu estilo! Uau! Que legal! Tô tão cansada! Isso não estava aí antes! Uma espinha enorme! Você tá com uma espinha enorme! Hum! Dava pra estourar! Espera! Podemos usar meu slime! Me dá isso! Que ideia ótima! Uau! Que pegajoso! Vou cortar um pedacinho! Perfeito! Agora vou colocar sobre a espinha. Será como uma máscara facial. E agora espero! Vamos lá! Faça sua mágica! Já deu tempo suficiente! Uau! A espinha sumiu! Valeu, Molly! Uau! O quê? O que foi? Não! Não pode ser! Tem muitas espinhas! Me dá o slime! É isso! Tava no meu nariz! Não! Eu ainda estou aqui! Por quê? Por que isso tinha que acontecer? A vida é cruel demais! Espera! Sumiram? Uau! Que alívio! Eu estava começando a entrar em pânico! Estamos maravilhosas! Então, eu amei esse vestido! E esse ficaria ótimo em mim! Deixa eu dar uma olhada! Uau! Olha! Amei! Ela é linda! Eu adoraria estar bronzeada e dourada assim! Ei! Você está sempre linda! Talvez eu possa ajudar! Primeiro eu preciso de um tapete de silicone! Depois coloco uma cartolina sobre ele! E um espelho no centro! Depois contorno ao redor dele! Preciso de um círculo perfeito! Vou pressionar o espelho para baixo! Não quero que ele escorregue! Ok! Assim está bom! Posso levantar o espelho! Aí vou precisar de uma tesoura! Para recortar! Vou apenas seguir a linha! Perfeito! Vou me livrar do excesso de cartolina! Depois é hora de usar minha fiel pistola de cola quente! Vou desenhar linhas de cola ao redor do círculo! Quero fazer triângulos! Agora eu preciso preenchê-los! Isso é importante! Não posso deixar nenhum espaço sobrando! Vou indo para frente e para trás! E preencho os espaços! Esse é o primeiro concluído! Depois posso pintar! Vou pressionar tinta preta sobre ele! Estou usando uma esponja em vez de um pincel! Isso vai me dar uma camada uniforme! Vou pintar cada parte feita de cola! Mas preciso cuidar com o espelho! Depois troco para a tinta dourada! Pressiono levemente sobre a tinta preta! Quero fazer um bom contraste! E vai dar um ótimo efeito! Ok! Estou quase terminando! O espelho está pronto! Mas falta só mais uma coisa a fazer! Ok! É hora do show! Preciso inclinar o espelho! Hã? Uau! Está tão quente! E brilhoso! Mindy! Você está bronzeada! Uau! Minha pele está dourada! Estou maravilhosa! Valeu, Molly! De nada! É para isso que servem os amigos! Ei! O que temos aqui? Um dia novinho em folha? 24 horas para ter ideias brilhantes! Uau! Novos materiais? É muito cedo para isso! Ok! Vamos lá! O que está acontecendo aqui? E aí? Está com sede, mocinha? Oh! Uma folha novinha! Você consegue, mocinha? Oh, não! Eu quebrei! Oh, Madison! Deixa eu te ajudar! Ela só precisa de um pouco mais de sol! É inacreditável! Me dá pra cá! Espera! Não! Não caiam! Caramba! O quê? Mas elas são novinhas! O que aconteceu? Ah, Madison? Dá uma olhada! Está vendo? Uau! Uma borboleta? Ei! Isso parece com asas! Estou inspirada! Use as folhas para fazer uma borboleta! Tem uma canetinha branca à mão? Use para colorir as folhas! Essa parte pode demorar um pouco! Mas depois que estiver pronto, use azul para fazer novos desenhos! Um pouco de rosa e amarelo também! O branco faz com que as cores se destaquem! Use preto para fazer mais linhas! Continue assim! Você pode adicionar mais pontinhos! Está ficando mais real a cada segundo! Olha quantos desenhos divertidos! Legal, né? Vocês estão curtindo! Eba! Vejam a minha borboleta! Não estão gostando? Oh, assim eu fico triste! Não importa! Vou fazer outra coisa! Uma borboleta nova e aprimorada! E dessa vez vou usar um método de aquarela! Aqui vai a cor! Você pode pingar a cor diretamente nela! O efeito da tinta espalhando é muito legal! Especialmente quando você adiciona mais cores! Dá para fazer um degradê de cores! Não ficou lindo? Parece um pôr do sol! Pinte no meio com preto! Depois desenhe as antenas! Perfeito! Agora faça um contorno dourado! Isso irá definir melhor as asas! E acrescentar um pouco de brilho! Dá para fazer alguns pontos! E também se divertir com linhas de diferentes espessuras! Tcharam! Bem linda! E isso aqui é o Picrande! Estou certa? Uau! Obrigada pelas curtidas! Aqui! Fica para você! Oh! Vou cuidar bem dela! São tão fofinhos! Olha! Uau! Quantas cores! Ei! Já ouviu falar em repartir? Que rabugenta! Ah é? Isso é o que vamos ver! Como um morcego entrou aqui! Toma isso! Oh não! Que desperdício! Foi mal! Vou dar um jeito nisso! Só preciso espalhar um pouco aqui! Uau! Que legal! Dá até para usar um cartão de crédito para espalhar ainda mais! Uau! Olha quantas listras divertidas! Parece mais um feliz acidente! Podem curtir! Ah é? Posso fazer algo ainda melhor! Mas quero usar mais tons! Todas as cores do arco-íris! E com uma pincelada de água! E um mergulho do pincel nas tintas com cuidado! Você tem a receita perfeita para um arco-íris! Prontos? Aqui vai! É magnífico! E está tudo pronto! O que vocês acham? Gostaram né? Eu diria que é digno de ser emoldurado! Ah! O ensino médio! Também conhecido como um grande concurso de popularidade! É isso mesmo! A festa é aqui gente! Uau! O Justin está demais! O que? Aposto que eu poderia ser descolada também! Sim! Ei galera! É isso que os tiktokers estão fazendo? Não olhe diretamente para ela! Hum! Exagerei! Eu nunca vou ser uma garota popular! Finalmente chegou a hora do almoço! Espero que esteja bem fresco! Ei! Ei! Ok! Estamos prontos para isso! Parece um tanto viscoso! Nunca viu nada assim antes? Está na moda no Japão! Se você diz... Polvo é o que há de melhor! Hum! Delicioso! Por favor! Não me envenene! Hum! Agradável! Como a gente segura essas coisas? Certamente um almoço inesquecível! Eu sonhei com o almoço a manhã toda! E cara! Eu trouxe algo muito bom! Cupcakes é claro! E do meu sabor preferido! Hum! São cupcakes? Eu faria qualquer coisa por um desses! Posso? Você quer um? Claro! Obrigado, senhor! Tenho que tirar o gosto dos tentáculos da minha boca! Ei! Dá uma olhada! O quê? Eu preciso de um! Se importa se eu pegar um desses? Hum! Ei! Onde estão meus amigos? Ashley? Mas ela não é ninguém! Eu sabia que deveria ter trazido um sanduíche! Sim! Justin? Ele está sozinho! Eu ainda tenho um cupcake sobrando! Hã? Bem... Acho que vou aceitar! Senta aqui! Isso é muito melhor do que peixe cru! Essa roupa fresca está perfeita! Meus amigos! Entra aí, galera! E aí? Prontos pra festa? Hã? Eu não vi você, Ashley! Tudo bem que eu vim? Acho que sim! Muito obrigada! Eu nunca fui a uma festa de verdade! O que é isso? Algum tipo de jogo? Azul! Venham para uma selfie, pessoal! A melhor festa de todas, cara! Uhul! Direto pro Insta! Isso não importa se fizermos mais uma vez? E aí, festeiros? Legal! Esperem! Eu fiquei terrível! Você pode segurar! Não chegue muito perto, ok? Por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Prefiro fazer outra coisa! Até mais! Posso jogar? Claro! E aí, pessoal! Vamos jogar! Primeiro, escolha suas cores! Legal! O quê? Minha festa está arruinada! Ponto! Isso é incrível! Não consigo encontrar o lápis certo! Que correria é essa? Oh! Ei! Cuidado! Obrigada por terem vindo, meninas! Você acredita? Eu te amo! Vou dormir com isso todas as noites! Tudo isso pra ele? Ashley? Meu questionário! Ou talvez você só queira o meu autógrafo! Por que eu sou tão popular? Por favor, não preciso implorar! Ok, aqui vai! Essa garota perdeu a cabeça? Você sabe que isso é uma prova, certo? Mais sorte da próxima vez, mocinha! Espere! Essa era a minha prova? No que eu estava pensando? Meu primeiro F! Ei! Veja a chorona ali! Esquisita! Esperem! Eu também dou autógrafos, viram? Essa história é doentia! Turma! Aqui está a sua tarefa de hoje! Alguém arriscou um palpite? Hahaha! Justin? Ele falou o meu nome? Tudo bem! Ei! E aí, lindona? Oh, Justin! Uau! Tá calor aqui? Acho que consigo lidar com isso! Vejam! É lógico! Eu poderia ficar olhando pra ele pra sempre! Dezessete vezes cinco, hein? E como é isso? Yey! Incrível! Bravo! Sim! Foi pior do que eu pensava! Shhh! Tanto faz! Até mais, cara! Me chame! Eu! Vamos! Eu sei a resposta! Ashley? Sim! Consegui! A resposta é realmente bastante óbvia! Ashley? O que é tudo isso? Estou vendo isso certo? Só demorei um pouco! Mas cheguei lá! Uma salva de palmas para Ashley! Que espetáculo! Sente-se, querida! Sim! Você fez um bom trabalho! Eu tenho que agradecer a tantas pessoas! Você não achou que eu esqueceria seu aniversário, achou? Sem espiar! Espero que goste, Ash! Ok! Abra! Você lembrou do meu livro favorito? Eu não posso acreditar! Muito obrigada! Não preciso agradecer! Não sei se estou preparada para isso! Está tudo bem! Pronta! Chegando! Eu quase posso sentir o gosto desses lábios! Ai! Justin? Que vergonhoso! Eu tenho que sair daqui! Caramba! Não acredito que vou ter a senhora acordada! Ei! Uou! Talvez haja alguma esperança! Ai, cara! Está realmente acontecendo dessa vez! Para você! Um bilhete de amor? Sério? Eu te amo! Tão romântico! Ashley? Você está bem? Aham! Apenas passe adiante, certo? É para ela? Esse é o pior dia da minha vida! Para mim? Ei! Solte! O que diz aí? Oh! Eu também te amo, ursinho! Parem com isso! Sim! A cadeira está liberada! Cadeira aconchegante! Mas a mesa precisa de uma limpeza! Livre de germes e decorada! Afirmativo! Uou! O que é tudo isso? Olá! Esse lugar está ocupado? Ei! Acho que isso é um sim! Nem um pouco amigável, hein? Ei! Isso é incrível! Coro de verdade! A área foi violada! Madame! Por favor, saia dessa área! Está bem! Está bem! Nossa! Você esqueceu seus livros! Certo! É aqui que eu deveria sentar? Eu vou pegar o que eu conseguir, acho! Espere! Você é o Justin? Digitalizando a imagem! Cara, você me conhece! Agora sim é que eu gosto! Isso é perfeito! Minha bebida já está pronta? Um canudo! Perfeito! Agora é assim que se estuda! A escola não é tão ruim, afinal! Certo, Ashley? Hum! Tudo bem, turma! Vamos dar as boas-vindas à nova colega! Ashley, diga olá para a classe! Uma novada? Esquisitona! Oi! Vou dar uma recepção calorosa para ela! Tudo bem! Veja isso! Prazer em conhecer, pessoal! Espere! Meus livros! Não é para jogar coisas na sala de aula! Não fui eu! Esses meninos nunca ouvem, não é? Me desculpe por isso! Ok! Olá! Uau! Nossa! Ela está bem? Ai, caramba! Espere! Não! Sinto muito! Desculpe! Eu tenho que passar por aqui! Caramba! Desculpe! Desculpe! Saíram os resultados dos testes? Eu sabia que deveria ter estudado! Eu sou! Sou um gênio! Uhul! Isso não é nada bom! Outro dia, outro exame! Apenas respire fundo! Apenas respire fundo! Tudo vai ficar bem! Basta agir com naturalidade! Ok! Está na hora de fazer a minha jogada! Ahn... Posso ajudá-la? O quê? Ahn... Essa não é minha mesa! Ahn... Acho que me safei! Ok! Pense! Ahn... Já sei! Ainda bem que sempre carrega um telescópio comigo! Vamos dar uma olhada! Nada até agora! Bela tentativa! Certo! Eu mereço um hábito esforço! Espere! Eu tenho uma ideia! Eu só preciso respirar fundo e... Ei! Onde foi parar a minha prova? Eu preciso ser rápida! Uau! Não sabia disso! Eu teria errado essa! Eu deveria ter pensado nisso antes! Que alívio! Peraí! Onde foi parar a minha prova? Deve estar por aqui em algum lugar! Oh! Eu deveria saber! Procurando por isso... Achei que fosse funcionar! Isso não era tão difícil! Eu realmente não quero fazer essa prova! Vou me dar tão mal! Ah! É só a professora! Obrigada, mas... Pode ficar com ela! De verdade! Ok! Não pode ser tão ruim assim! Pode? Eu estava errada! É pior! Está calor aqui? Assim está melhor! O que está acontecendo lá atrás? Provavelmente não é nada! Você consegue! Quem? Estou tentando enganar! Não entre em pânico! Fique calma! Tudo bem! Ninguém percebeu! Suor demais! É! É! Isso é bem nojento! Como é um ataque cardíaco? Eu não acho que isso seja normal! Tem algo errado! Eu sabia que era assim que tudo iria terminar. Uau, ela está realmente surtando. Enfim, de volta ao meu livro. Eu não tenho tempo para isso. Vamos fazer isso. Estou tão nervosa. E agora estou tremendo. Como é que eu vou escrever? Nossa bolsa obre pressão. Está ficando difícil respirar. Eu não deveria ter feito um sanduíche de atum. Essa bolsa pede. Ok, foco. Não, isso não vai acontecer. Julie, você está bem? De novo, não. Estou tão feliz por ter estudado para essa prova. Ei, como você está? Desculpa, estou meio ocupada. Isso foi indelicado. Mas não importa, vou pegar as minhas coisas. Vou colocar meu estojo aqui. O quê? Você pode ser mais cuidadosa? Desculpa, foi um acidente. Vou ficar quietinha, prometo. Certo, o que temos? Ei, ei, Hazel. Hazel, aqui. Pssst. O quê? Hã? Para onde ela foi? Buh, te peguei. Veja isso. Eu desenho um cachorro fofinho. Me deixa em paz, por favor. Vai, sai daqui. Acho que ela não é fã de arte. Ei, o que você está fazendo? Pare com isso. Relaxa. Vamos nos divertir. O que foi isso? Vou dar uma olhada rapidinha. Uou. Oh, por favor. Isso é fácil. E este? Eu pensei que os testes deveriam ser desafiadores. Isso é divertido. Eu terminei. Isso deve ser um recorde. Uh. A aula ainda nem começou. Ora, ora. Há muito o que fazer. Vou regar as plantas. Aí está. Eu vou te dar uma recarga. Permita-me. Uau. Isso está realmente empoeirado. As pessoas precisam se orgulhar da própria escola. O que você está fazendo? Não se importe comigo. Você acabou de tocar meu cabelo, nerd. Eu vou preparar o teste de hoje. Talvez eu acrescente algumas perguntas mais difíceis. Eu gostei disso. Acorda, acorda. É hora de começar a prova. Certo, Julie. Obrigada. Oh, chá. Que delícia. Qual é o seu problema? Acho que vou fazer a prova de novo. Não dá para acreditar. Vamos. Sem discussão. Sente-se aqui. Não se mexa. Eu acho que eles começaram. Entre lá. Você não pode me obrigar. Sim, eu posso. Me solta. Por favor. É só entrar. Não. Você tem chance. Por que você sempre faz isso? Você não me dá escolha. Com licença. Eu estou com a Julie aqui. Quem é você? Julie, volte aqui. Para. Isso é ridículo. Entre lá. Oh, já sei. Vou te dar esses poppins. Eles parecem legais. Mas não. Eu só tenho uma solução. Eu vou te pagar. Uh, não. Achei que isso funcionaria. Vou guardar para mais tarde. Aham. Que tal um doce? Uh, eu amo doces. É isso. Continue. Me dá. Siga os doces. Quase lá. Quantos doces? Quantos doces? Uau. Tudo para mim? Não vejo a hora de provar. Espere. O que está acontecendo? Ela me enganou. Preciso me lembrar disso da próxima vez. Ah, isso foi por pouco. Eu não vou voltar lá. Ah, sim. Você vai. Mova-se. Senão... Você tem um argumento convincente. Assim está melhor. Eu preciso me apressar. Tem muito tempo. Não há necessidade de pânico. Vamos, turma. Entregue suas provas. Acabou o tempo. Feito. É isso aí, Miles. Ufa. Acabei. Muito bem, turma. Não é nada demais. Todo mundo precisa relaxar. Bom, acho que é isso. Você quer me dar um A agora? Desculpe. Você perdeu o prazo. E? Pegue. Qual o seu nome? Julie, não é? Não. Eu sei o que fazer. Tente encontrá-la agora. Volte aqui. As provas. Hora da prova. É melhor eu preparar as minhas coisas. Ah, espere. Eu preciso tirar algumas coisas da minha mochila. Nunca pode faltar uma caneta. Pode haver uma emergência. Você vai demorar muito. Aqui está. Ah, espere. Preciso do meu mascote da sorte. Ele é tão fofo. Quanta coisa você tem aí. Eu amo essas coisas. Isso vai ser útil. Sério? Temos um relógio, sabia? Ok. Pegue seu exame. Só mais um minutinho. Quase lá. Não posso esquecer isso. Ah, por favor. Esse é um ótimo livro. Não posso ficar sem ele. Acho que isso é tudo. Ups! Bem, que maravilha. Eu vou pegar. Não tão rápido. Fique aí mesmo. Pegue isso e comece a prova. Uau. Ela parece estressada. Está precisando relaxar. Cuidado, nerd. Uhul. Festa. Veja isso. Eu amo estudar. Hora de incrementar o meu bronzeado. Uau. Olha quantos peixes. Eu sempre cuido da minha aparência. Oh. Parece que você também precisa de um pouco disso. Lá, lá, lá. Parece que é melhor limpar aqui. Lá, lá, lá. Isso foi estranho. O que acabou de acontecer? É melhor pegar meus livros. Oh, Miles. Você é mesmo um sonho. Nossos bebês seriam inteligentes e lindos. Um dia estaremos juntos. Será como um conto de fadas? Olá, Miles. É um prazer ver você aqui. E aí, baby. Você está linda hoje. Eu? Pare com isso. Você é tão engraçado. Eu gosto do seu... rosto. Devíamos sair mais tarde. Espere, espere. Veja isso. Você gosta disso? Esse flerte dos bons. Meu hálito cheira a atum. Você me faz rir. Você merece um tapete vermelho. Por que você não vem aqui? Vamos nos conhecer melhor. Somos perfeitos juntos. Sai do caminho, nerd. Oi, Mia. Vamos juntos pra aula? Mas... Mas... Deveria ser eu. Vamos lá. Achei que tínhamos uma conexão. Não é justo. O que eu posso fazer? Já sei. Vou comer algo pra me animar. Eu sempre estou preparada. Em caso de emergência de fome. Hum. Isso parece bom. Estou ansiosa por isso. Ora, qual é? Meu delicioso hambúrguer. Esse dia não podia ser pior. O quê? Oh, mais isso. Vou ficar encharcada. Pelo menos eu tenho um pão de hambúrguer. O Miles está lindo hoje. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu poderia ficar olhando pra ele o dia todo. Mas não de uma forma assustadora. Ok, turma. Vamos começar a lição de hoje. Matemática? Achei que era geografia. Deixe pra lá. Matemática? Ótimo. Espero que sejam algumas equações difíceis. Ah, essa é boa. Ups. Uou. Isso foi incrível. Eu tenho super poderes. Uou. Isso é tão legal. Vamos tentar outra coisa. Eu sou imbatível. Ups. Minha caneta. Eu pego pra você. Acho que você deixou cair isso. Obrigada, Miles. Isso me deu uma ideia. Por favor. Isso é tão patético. Eu vou fazer um avião com isso. Acho que posso chamar de correio aéreo. O Miles vai adorar o meu senso de humor. Pronto pra decolagem. O que é isso? Uou. Não. Pra onde está indo? Peguei. Quem fez isso? Tem uma mensagem aqui. Miles e Sarah? Eu posso explicar. Talvez não. Vocês dois me amam? Estou ansiosa pro almoço. Olá, amiga do almoço. Isso não vai acontecer. Talvez na próxima vez. Até parece. Tenho que manter minha reputação. Vou me sentar aqui, então. Serviço. Aqui está a minha. Desculpe o atraso. A fila estava grande. Obrigada, Miles. Você é um docinho. O que você está fazendo? Serviço. Talvez eu não esteja estalando do jeito certo. Vou tentar uma abordagem diferente. Ei. Olá. Pare. Eu volto já, já. Qual é o problema dela? Agora estamos comendo juntas. Vai em frente. Uou. Isso parece bom. Hum. Está gostoso. O que foi agora? Ela é tão nojenta. Está delicioso. Sério? Bom e saudável. Me sinto como um coelho. O que você está comendo agora? Estou com medo de olhar. Tem frango também. Pare de falar comigo. Eu preciso ir. Mas eu não terminei. Eu posso pegar o lugar dela. Que perfume gostoso. Bem. Melhor eu terminar a minha comida. Ela é tão estranha. Uou. Foi uma noite maravilhosa. Passando. Ai. Olha o que você fez. Ups. Desculpa. Eu não te vi. Deixa eu te ajudar. Não use me tocar. Eu não acredito que você fez isso. Olha a minha saia. Está encharcada. Está encharcada. Eu sinto muito. Vai secar logo. Espero. Tenha cuidado. Ah. Eu tenho uma ideia. Me dê isso. Isso pode ser útil. O que está acontecendo? Assim é melhor. Uou. Meu amor não está para esse visual. Eu me sinto uma princesa. O que? Como? Gostei. Pode pegar isso de volta. Cuidado. Peguei. Combina com você. Uau. Ela ficou linda. Eu sei. Talvez eu também possa fazer isso. Uh. Calminha. Deve ser nos quadris. Ai. Ei. Ei. O que você está fazendo? Lepe direito. Pode contar comigo. Esse é mais difícil do que parece. Não precisa ficar me cuidando. Fique na sua. Ali está ele. Olá Miles. Você está falando comigo? Como você está? Sério? Você é uma nerd. Estou caindo fora. Eu estava só sendo amigável. Já sei. Vou tirar meus óculos. Talvez eu experimente algumas roupas novas. Amei esses sapatos. Acho que vou me maquiar também. Agora um novo corte de cabelo. Eu estava precisando de uma transformação. Agora me sinto melhor. Esse novo visual me caiu bem. Olá, Mia. Eu já te disse antes. Oi. Sou eu. A Sarah. O que você está vestindo? Devemos sair. Certo. Como é que se caminha com isso? Não! O que está acontecendo ali atrás? Estou logo atrás de você. Eu odeio esses sapatos. Calma! Dolly, que cabelo mais fofinho. Não acredito que ela ainda brinca de boneca. Oi. Você gosta de brincar? Não acha o cabelo dela lindo e brilhoso? Desculpa aí. Tenho que ir. Acho que ele não entendeu. Ela está meio sujinha. E talvez precisando de um corte de cabelo. Fica paradinha aí, Dolly. Não vai doer nada. Só mais algumas tesouradas. Vou dar um jeito nesse vestido esfarrapado também. Dolly, você está muito melhor. Aqui, senta bem pertinho de mim. Nem acredito em como ficou linda a transformação dela. Mas o que é isso? Quem é você? De onde veio? Dolly, não acredito que você ganhou vida. Como é que virou uma pessoa de verdade? Para de me cutucar, Wendy. Que inconveniente. Que inconveniente. Que você está bem na minha frente. Essa deve ser a coisa mais maluca e incrível que já aconteceu comigo. Dolly, tudo bem se a gente tirar uma foto juntas? Eba! Olha como ficamos. Pera. É assim que eu saí nas fotos? Dolly? É, Wendy. Não ficaram as melhores mesmo. Olha, não ligue para as fotos. Aqui, pegue este espelho e olhe. Não entendi. O que eu devo olhar? Espera aqui. Onde será que ela está indo? Bom, ela vai voltar. E já que eu estou com este espelho, vou aproveitar para estourar umas espinhas. Vou dar uma apertada nessa. Que nojo. Melhor das primeiras daqui também. Uh, estourou. Uh, tem uma bem aqui no queixo também. Wendy, voltei. E trouxe uma bolsa. Espera, o que você está fazendo no seu rosto? Ah, só estourando minhas espinhas. Não aguento. Entendi. Olha, tem algo melhor do que seus dedos aqui. Hã? O que é? Parece um aparelho. Ok, então parece que tem que apertar o botão e colocá-lo no rosto. Minha nossa! Ela deu um jeito mesmo na espinha. Isso aconteceu mesmo? De verdade? Que incrível! É um tipo de aparelho mágico. Não é mágica. É só ciência. Que ótimo! Vou continuar usando então. Quero ver se consigo me livrar de todas as espinhas do meu rosto. Está indo bem, Wendy. Continua assim. Obrigada, Dolly. E tenho mais uma coisa para você. Quer experimentar? Sim, claro que sim. Vou testar qualquer coisa que você tiver a essa altura. Deixa eu passar essa máscara de chá verde na minha pele que é oleosa. O queixo e o nariz são as áreas problema. Obrigada, Dolly. Ok, aqui está a máscara Rolon de volta. De nada. E parece que já deu o tempo de uso dela. Ótimo! Vou pegar esse paninho e remover a máscara. Uau! Olha como ela ajudou para os cravos! Não creio! Minha pele está muito melhor agora! É mesmo! E agora o próximo passo. O que é isso? Algum tipo de fita? Ou para as sobrancelhas? O que para fazer? Não vai arrancar meus pelos, né? Sim, bem... Só um segundo. Vou puxar a fita do seu rosto. Uau! Olha como minhas sobrancelhas ficaram modeladas agora! Nem acredito no que só um pedaço de fita é capaz de fazer. Obrigada, Dolly. Você é a melhor amiga do mundo. Vamos tirar algumas fotos novas juntas. Tem que ir para a escola. Que chatice. Peguei a mochila. Oi, Dolly. O que houve? O que? O que foi? É assim que você vai vestida para a aula? Sim. O que tem de errado? Nada. Mas tenho uma ideia. Aqui. Senta aqui no sofá. Agora deixa eu ver o que tem de roupas nesse armário. Minha nossa! Olha que cor viva e alegre! Essa blusa? Mesmo? Sim. Com certeza é a peça certa para ir para a escola. Ok. Certo. Vou vestir. Passa os braços assim. Ok. Pronto. Sim. Ficou muito bom. Agora fique paradinha. Ótimo. Ainda bem que tenho chocolate para lanchar. Olha que linda essa tiara de veludo. É perfeita. Ficou linda e você? Oh! Tive outra ideia. Ok. O que mais tem aqui para comer? Excelente. Essa calça jeans vai ficar perfeita. Jeans? Sério? Tá. Ok. Segura minha Nutella enquanto me troco. Minha nossa! Que apertada! Não consigo vestir! Sem chance. Não consigo abutuar. Oh, Wendy. Significa uma coisa. Chega de doces. O que? Mas eu amo doces. Oh, tá bem. Bem, agora deixa eu ver se consigo abutuar essa calça. Oh! Ai! Ok. Uau! Feito? Tá abutuada? Nem sei como você conseguiu. Algum tipo de mágica de boneca. Você tá linda. Aqui tá sua mochila. Boa aula! Uau! Deu trabalho aprontar ela. Hum? Olha quantas embalagens. Ela comeu muita porcaria. Acho que vou limpar e colocar tudo no lixo. Espera. Que barulho é esse? A Wendy tá aqui? Eba! Oi, Dolly. Fui nessa. Aquilo era um chocolate. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Lá! Oh! Dolly! Oh, Wendy. Tô com muita fome. Preciso de um lanche. Oh! Olá, Wendy. Posso te ajudar com alguma coisa hoje? Hum? Que barulho foi esse? Acho que veio da geladeira. Vou conferir pra ver se tá tudo bem. Oh! Oi, Dolly. Saia da geladeira, Wendy. Tá muito frio. Venha cá. E me dê essa antela. Ao invés de comer o chocolate, pegue uma banana. É mais saudável. O quê? Uma banana? Fala sério. Que lanche mais terrível. É o mais indicado pra você. Vou terminar a louça. Ah, que coisa horrível. Ei, só um segundo. Acho que tive uma ótima ideia. A Dolly tá olhando? Não, ela ainda tá na pia. Ok, tenho minha máquina prática para bananas. Hora de pôr a mão na massa. Pá, pá. Agora eu preciso passar essa haste assim. E depois apertar. Aí posso puxar e o meio da banana sai junto. Eca! É a parte mais nojenta da fruta. Mas agora posso colocar a abertura da banana aqui. E preencher esse buraco com a Nutella deliciosa. Assim deve ser suficiente. E então pressiono a alavanca para baixo. Eiii! Agora ela tá recheada! Tô super empolgada pra comer. Wendy? Oi, Dolly. Tô comendo a banana de lanche. Ufa, essa foi por pouco. Mas acho que ela não engoliu. Uh, olha essa delícia de chocolate e avelãs. Nossa, que coisa bem boa. A melhor que já comi. Muito bom, tô de volta da escola. Ainda bem. E eu ainda tô bem linda. Embora minha maquiagem precise de um retoque. Ups. Tenho que lembrar de tirar os óculos, claro. Vou reaplicar essa base em pó. Ok, acho que chega. E agora o rímel. Só tem que cobrir os cílios com isso. Ups, pegou nas pálpebras. Ah, tudo bem. Pronto, ficou ótimo. Caprichei. O batom rosa com certeza é minha cor favorita. Ele fica ótimo. Amei. Oh, Wendy, você tá em casa. O que tá fazendo aí? Ah, entendi. Tá se maquiando. Deixa eu ver como ficou. É, eu realmente precisava de um retoque. Dolly? Dolly? Minha nossa, você tá bem? Vou te ajudar a levantar. O que houve? Como você foi cair assim? Por que você tá se maquiando? Eu não te disse. Olha isso. É um cartaz de um desfile de modas. Um desfile? Entendi. Bem, se quiser participar, eu te ajudo. Vem comigo. Sente-se neste sofá. O quê? Preciso ajeitar sua maquiagem. Mas eu já gastei muito tempo com ela. Ah, ok. Tá bem. Vou tirar tudo, só o que você disse. Sim. E não esqueça de tirar o batom também. Muito bem, Wendy. Agora eu vou pegar meu kit de maquiagem. Uou, mas o que é isso? De onde você tem esse estojo enorme? É onde eu guardo toda a minha maquiagem e produtos. Olha isso. Você põe a base líquida no aplicador giratório. Olha que rápido ele gira. É muito veloz. Ok, isso chega. Agora o aplicador vai espalhar a base na sua pele. Uau, parece tão macio e suave. Não esperava isso. Pronto, viu? Agora sua pele tá impecável. Incrível. O que você tem aí de rímel? Uau, tem cílios magnéticos. Sim. Não vai precisar passar rímel. Fique parada e vou colocar estes cílios postiços em você. Como ficaram? Aposto que ótimos. Uh, os lábios. Ok, acho que já deu tempo o suficiente. Que tal? Maravilhosos. A cor ficou ótima. Mas você vai precisar colocar esta roupa também. Ok, bora. Dolly, você tem um ótimo gosto pra moda. Ficou demais. Ah, olha. Estamos com roupas parecidas. Ok, vamos lá. Oh, tô tão nervosa agora que estamos aqui. Sabe de uma coisa? Não, não vou conseguir. Tô muito nervosa. Tudo bem. Respira fundo. Você vai arrasar. Ups. Com licença. Me desculpe. Estou aqui para o desfile. Bem, acho que ela tá bem bonita. Oi. Uau, você tá incrível. Amei sua blusa. Eu sabia que daria certo.